Diretamente é, restante Lovefuck Paulo Pires, Galilão, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar A seu gravar, seu gemidinho Deixa eu filmar de macetando assim Se eu quisesse desmentir você Eu tenho as provas, cê prende, no tapa, varada, com voz de bebê Fala, sabe nem mentir, tá iludindo o vinte, enrolando oito, ficando com cinco Sabe por que você tá sentando aqui? Não tá pra esquecer Botada de ex-algo em você, botada de ex-algo em você Olha essa cara, safada, pedindo varada, com voz de bebê Botada de ex-algo em você, botada de ex-algo em você Olha essa cara, safada, pedindo varada, com voz de bebê Quando eu chamo ela tá aqui, ela nunca quer ir embora Sei que já te fiz sorrir, mas hoje ela só chora, 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 chora Ah, seu gravo, seu gemidinho Vou te filmar de macetando assim Se eu quisesse desmentir você Eu tenho as provas, cê prende, no tapa, varada, com voz de bebê Para, sabe nem mentir, que tá iludindo o vinte, enrolando oito, ficando com cinco Sabe por que você tá sentando aqui? Não tá pra esquecer Botada de ex-algo em você, botada de ex-algo em você Olha essa cara, safada, pedindo varada, com voz de bebê Botada de ex-algo em você, botada de ex-algo em você Olha essa cara, safada, pedindo varada, com voz de bebê Botada de ex-algo em você, botada de ex-algo em você Olha essa cara, safada, pedindo varada, com voz de bebê Máximo respeito, eu com o DJ nem por favor De hora da nascimento no beat Mais uma, mais uma Diretamente é Restante, love, fuck Ou todas isso pra você